Boa tarde, galera! Sextou aí? Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Pega sua apostila e vamos ver o que tem pro dia. Brincadeiras à parte, sextou! Hoje temos aula de português, de arte e de matemática. Bora lá? Aula de português aí. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre grau do adjetivo. Na nossa aula de ontem, nós falamos lá que no grau do adjetivo nós podemos usar o comparativo, que vem pra falar sobre igualdade, inferioridade ou superioridade. Hoje nós vamos falar sobre o grau do adjetivo superlativo. O que seria esse grau do adjetivo? É pra falar, pra intensificar palavras, né? Intensificar terminações aí de palavras. Vou dar um exemplo. Rico. Nossa, aquele menino ali é rico. Nossa, aquele menino é riquíssimo. Ah, nossa, a tia Rafa tá gorda. Não, a tia Rafa tá gordíssima. Tá vendo? É da intensidade à palavra. Então, nós usamos o superlativo, que também é um grau do adjetivo. E pra treinar esse grau aí, do adjetivo, nós vamos fazer o Vamos Trabalhar. Páginas 67 e 68. Terminando aí essa página da pochila, nós vamos pegar aí o nosso caligrafia. Pega o seu caligrafia. E nós vamos aí... A nossa pochila de caligrafia, ela sai um pouquinho da ordem. Nós aprendemos numeral, cardinal, ordinal, multiplicativo, antes dos adjetivos. Porém, na caligrafia, ela vem depois. Então, depois que você fez o seu Vamos Trabalhar, você vai pegar aqui e vai fazer a página 92 e 93 do caligrafia. Que é um conteúdo que nós já aprendemos aí, que é conteúdo de numeral. Acabou? Não! Não acabou! Porque aí você vai vir pra sua postilinha de português e vamos fazer uma interpretação de texto. Página 178 e página 179 é o texto. Então, você tem que fazer leitura com atenção, silêncio, ler em voz alta, pra você escutar, pra você interpretar aquilo que você está lendo. E depois vai responder apenas a página 180. É pra responder a 181? Não! Apenas a 180. Então, vamos trabalhar caligrafia e apostila. É a nossa aula de hoje de português. Beleza? Combinado? Eu te encontro daqui a pouco na nossa aula de arte. Beijo! Até já! Tchau! 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 Tchau!